Caio César tem 26 anos, é de Florianópolis, Santa Catarina e joga como atacante no Inhumas, time líder da divisão de acesso do Goianão. Rincon tem 51 anos, nasceu no interior do Maranhão e é o massagista do time. Foi assim que os dois se conheceram. O Caio machucou o tornozelo. Aí ele mandou uma mensagem de texto para o Rincon, perguntando qual medicamento ele poderia tomar para passar a dor. O Rincon foi bem humilde e disse o seguinte, eu não sei ler nem escrever, tem como você me mandar um áudio para eu entender o que você está precisando? Foi aí que o Caio percebeu que poderia ajudar o Rincon. Logo em seguida veio a ideia, a ideia de querer ensinar ele e no outro dia eu chamei ele de canto e perguntei se ele tinha interesse para aprender a ler e ele logo respondeu muito feliz que tinha. Rincon recebeu esse apelido porque se parece muito com o jogador colombiano Fred Rincon. O nome verdadeiro é José Nildo de Souza Queiroz, que ele só sabia escrever porque copiava as letras. Eu ensinava meu documento, botava meu nome, eu olhava, prestava atenção, mandava a pessoa ler para mim. Rincon tem outros quatro irmãos. A infância pobre e difícil não deu a ele a oportunidade de ir para a escola. Minha família era uma cidade pobre, todo mundo pobre, ninguém não ajudava os outros. Na adolescência e na vida adulta, sem saber ler e escrever, enfrentou muitas dificuldades. Eu chegava, perguntava para os outros, aí todo mundo dizia, não sabe ler não, assim, não sei não. Aí mandava os outros lerem umas coisas para mim, aí eu ficava só perguntando. A profissão de massagista, ele aprendeu observando outros profissionais. Caio conta com a ajuda da mulher, que é jornalista para ensinar Rincon. Primeiro, Rincon aprendeu as letras. A, E, I, I, O, U. Aos pouquinhos, ele foi juntando as letras e formando sílabas. As sílabas formaram palavras. Está aí a prova de que ele realmente está aprendendo. Eu comi uma pera. Mesmo com 51 anos de idade, Rincon sabe que nunca é tarde para começar. E acredita que daqui para frente, muita coisa vai mudar. Vai ter muita coisa boa para mim. Vai ficar mais independente. Vai ficar mais independente. Vai ficar muita coisa para mim. Mas o jovem atacante é quem saiu ganhando com tudo isso. A sensação é de gratidão, cara, da gente ter essa oportunidade de estar ensinando ele. Eu sempre falo com ele que eu aprendo muito mais com ele do que ele aprende comigo. Porque pela história de vida que ele tem, então sempre ensina a gente muito. E isso vai ficar marcado na nossa vida, né? Eu amo futebol. Amo mesmo? Amo.